Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys Galera, hoje como prometido eu vou fazer mais um vídeo com os meus marbos Mas antes de começar esse vídeo eu vou responder 3 perguntinhas Que vocês estão me fazendo muito nos comentários dos vídeos Que são, quanto eu paguei no marbo? Onde foi que eu comprei o marbo? E se vale a pena ter um marbo? Então agora eu vou começar Galera, o marbo custa 149 reais e ele tem frete grátis O site onde comprar o marbo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo E o site é www.marbobasal.com.br E se vale a pena comprar o marbo? Galera, vale muito a pena Sério, ele me surpreendeu Ele é um brinquedo tão inteligente que a brincadeira não acaba nunca Ele fala diversas frases, ele canta diversas músicas, ele sabe dançar, ele ensina inglês, treina você matemática e também conhecimentos gerais É muito legal esse brinquedo Você aprende brincando Então agora que eu já tirei todas as dúvidas Vou começar com o vídeo mostrando como se divertir com o marbo utilizando o aplicativo Vamos nessa! O aplicativo é gratuito e você pode baixar em aparelhos com sistema operacional iOS ou Android Eu já baixei aqui o aplicativo e agora vou ligar o meu marbo Quem vai brincar comigo será esse daqui que é o meu marbo rosa, o meu marbo pink Eu preciso colocar a chave nessa posição aqui para que ele conecte com o tablet A primeira coisa que eu vou fazer será dar comida para o marbo E é esse daqui o ícone do hambúrguer Agora eu vou criar um hambúrguer para ele Hum, vamos ver O pão de cima será... Esse aqui Não, não, melhor esse Agora o recheio será com essa carne Cebolas Esse bife E esse pão com salsicha Tomara que ele goste Vamos fechar o sanduíche E mandar para o marbo Eu acho que ele gostou Hum, deixa eu preparar outro Agora vai ter bacon Esse pão aqui Vai ter camarão Esse molho E maionese É, ele estava com fome Agora vamos brincar em outra parte do aplicativo Que é essa daqui Essa brincadeira aqui tem animais Olha só como o marbo imita bem um passarinho E agora um sapo Hum, vamos escolher outro animal Que tal um gatinho? Hum, e que tal um cachorro? Muito bem, Marbo Agora vamos procurar outra coisa para fazer pelo aplicativo Agora chegou a vez de comer frutas e legumes Marbo, você gosta de maçã verde? Marbo, você gosta de maçã verde? Ele gosta sim E que tal uma laranja? Deixou só a casca Vamos ver Será que ele gosta de alho? Olha lá galera Os olhos dele ficaram com fogo É porque o alho deve ter ardido a língua dele Ih, desculpa Marbo Vou dar uma maçã agora Para tirar o gosto ruim De maçã você gosta, não é? Vamos agora procurar outra coisa para fazer pelo aplicativo Andar de bicicleta? Ah, que legal Tem vários brinquedos por aqui Vamos escolher A bicicleta Olha só, é o barulho da bozina da bicicleta Vamos escolher agora Vamos escolher agora a boneca E agora que tal Vamos ver, vamos ver Uma moto Muito legal Agora chegou a hora do jantar E olha só quantas comidas deliciosas tem aqui Tem até mamadeira Refrigerante Chocolate Hum, que jantar maluco Vamos escutar um pouco de música Toque no objeto para escolhê-lo Violino Galera, olha só que legal O Marbo toca o som do violino Vamos para o próximo instrumento Hum, que tal uma bateria? E agora que nós já vimos todas as partes das brincadeiras com o Marbo Chegou a hora de ver a parte dos estudos E para isso eu vou deixar agora esse Marbo aqui descansando E vou pegar esse outro Marbo aqui para estudar junto com a gente Oi, eu sou o Marbo Você é um adorável amiguinho Vamos brincar? Vamos estudar inglês Nessa parte você aprende junto com o Marbo Aqui o Marbo é o seu professor E você é o aluno E clicando aqui Você será o professor do Marbo Vamos aprender juntos Toque para selecionar Que legal Ele ensina as letras em inglês Muito legal Agora vamos para outra parte Que é essa daqui em que o Marbo é o nosso professor Olá, você pode achar a letra W Arraste ela para certinho Letra W galera É essa daqui Muito bem Desporta correta Parabéns Obrigado Marbo Vou falar uma letra Ouça com atenção F Agora arraste a letra F Para certinho Hum, é essa daqui É, vim vim Você é demais Desporta correta Agora nós seremos o professor do Marbo Nessa parte nós mandamos algumas palavras ou frases para o Marbo E ele responde em inglês Muito legal, não é? No aplicativo Ainda podemos brincar de Conhecimento Matemática E lógica Só que isso vai ficar para o próximo vídeo Então Se vocês gostaram desse vídeo Clique em curtir Se você for novo aqui no meu canal Se inscreva Para ficar por dentro de todas as novidades E não perder nenhum novo vídeo Nos vemos em um próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau Tchau